Olá a todos, eu sou a Débora, eu sou biomédica, mestre e atualmente doutoranda em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal do ABC. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um importante processo que ocorre durante o desenvolvimento do sistema nervoso, que é denominado mielinização. Então, como dito, esse período de desenvolvimento do sistema nervoso, ele pode ser chamado de neurodesenvolvimento e ele é importante porque ele é um período dinâmico, que ocorre desde do período pré-natal, ou seja, quando um indivíduo está no período de gestação, como também no período pós-natal, ou seja, nos primeiros anos de vida. Na verdade, aqui nessa figura a gente pode ver que esse período de neurodesenvolvimento, ele se estende até aí as duas primeiras décadas de vida de um indivíduo. E existem vários eventos acontecendo, principalmente aqui no período pré-natal, onde a a gente tem a neurogênese, ou seja, a formação dos novos neurônios, a gente tem a formação e na verdade o desenvolvimento do sistema imunológico que vai ser dedicado à proteção e vigilância do sistema nervoso, a gliogênese, ou seja, a formação de células gliais, a formação da comunicação entre as células neuronais, ou seja, a sinaptogênese, e na parte, no período pós-natal, a gente tem outros eventos importantes. Então, a gente tem a extensão aqui da sinaptogênese por esse período pós-natal, a ocorrência da poda sináptica, ou seja, a regulação, a eliminação de algumas sinapses que foram anteriormente formadas, e nós temos o processo que, de fato, é o foco dessa conversa de hoje, que é a mielinização, que nada mais é do que a formação da substância branca do sistema nervoso central, certo? Então, esse é um processo que ele se estende desde o terceiro trimestre de gestação de um indivíduo, e ele toma aqui lugar por todo o desenvolvimento dessas duas décadas iniciais de vida. E esse processo longo de mielinização, ele se reflete aqui nessa curva que mostra o volume da substância branca do sistema nervoso de um indivíduo, que tem aqui uma curva ascendente, ou seja, ela vai aumentando conforme os anos de vida. E E o que seria esse processo de mielinização em si? Bom, a mielinização, ela é dada por dois tipos celulares, ou os oligodendrócitos, ou as células de Chuan. E essas células, elas têm a capacidade de projetarem o seu citoplasma até os axônios dos neurônios. E uma vez que eles encontram esses axônios e mediante sinais, que a gente vai entender lá na frente, esse citoplasma dessas células, ele pode se enrolar e envolver esse axônio, como visto aqui nessa figura, né? Em várias camadas, formando assim o que a gente chama de bainha de mielina, que é essa porção aqui de isolamento, ou seja, esse segmento de isolamento que é formado em vários pontos aqui de um mesmo axônio. E a importância biológica de ter uma bainha de mielina ali se envolvendo em um axônio. Bom, o primeiro deles é que a bainha de mielina tem como principal componente lipídios. E esses lipídios, eles dão a essa bainha de mielina um caráter isolante. Então, ele isola o potencial de ação, né? Que tá aqui trafegando no interior desse axônio. Então, evita que esse potencial de ação, ele tenha que fazer trocas iônicas por toda a extensão do axônio, tá? Além disso, a bainha de mielina, ela não é um processo interrupto, né? Então, a gente tem aqui lacunas, ou seja, interrupções na bainha de mielina, as quais a gente dá o nome de nodos de Javier. E esses nodos de Javier, eles são elementos importantes na condução sináptica, né? Na condução do potencial de ação e na propagação do mesmo, porque eles já, eles dão a esse axônio, né? Ao potencial de ação que trafega por esse axônio, a característica de ter uma propagação rápida de efeito saltatório. Ou seja, a gente tem o potencial de ação aqui como se fosse que saltando de nodo de Javier em nodo de Javier, e não andando ponto a ponto. Esses nodos de Javier, eles também são importantes porque, nesses pontos, a gente tem um acúmulo de canais iônicos, que servem também como ponto aí de recarga para esse potencial de ação. Então, para ele, tudo, tanto a bainha de mielina como também esses nodos de Javier, eles colaboram para que o potencial de ação, ele seja estável desde o seu ponto de geração até ele chegar no órgão efetor, na célula efetora, ou na célula seguinte, certo? Mas, a gente não tem só os axônios mielinizados, a gente também tem naturalmente os axônios que não são mielinizados. E o que a gente tem de diferença aqui na propagação do potencial de ação é justamente a rapidez, né? Porque nesses axônios que não são mielinizados, a gente tem aqui esse exemplo que você tem que fazer trocas, né? O potencial de ação, ele vai fazendo trocas com o meio externo ponto a ponto. Isso torna essa propagação mais lenta. Entretanto, essas células que não são mielinizadas, elas são dedicadas, elas estão localizadas em circuitos mais locais. Então, tentando comunicar as células a curta distância, ali naquele mesmo espaço, naquela mesma região encefálica. Em contrapartida, os axônios mielinizados, eles são calibrosos e eles comunicam regiões entre longas distâncias. Então, entre até mesmo partes do corpo diferentes. Então, você tem aí uma necessidade que esse potencial de ação, ele se mantenha fidedigno com aquilo que foi gerado, com aquilo que foi gerado, muito maior, né? E ele pode sofrer perdas, poderia sofrer perdas se não fosse isolado, se não fosse mielinizado. Então, ele é dedicado aqui a conduções de longas distâncias. E essa mielinização, ela é igual, tanto no sistema nervoso central ou periférico? Bom, então aqui essas imagens, elas já dão alguns spoilers de que tem coisas diferentes aqui, né? Então, vamos entender como seria esse jogo aqui de sete erros, na verdade, três erros. Então, aqui nessa primeira figura, a gente tem como seria a mielinização no sistema nervoso central e na abaixo aqui, como seria no sistema nervoso periférico. Então, a primeira diferença entre a mielinização do central para o periférico é justamente a célula que faz a bainha de mielina. Então, aqui no sistema nervoso central, a célula responsável por fazer a bainha de mielina a mielinização é o oligodendrócito, em contrapartida, no sistema periférico, é a célula de Chuan. Então, por isso que é uma ou outra, né, que tem essa capacidade. Depende do sistema nervoso que você está olhando, que você está trabalhando. A segunda diferença que a gente pode destacar é a capacidade que essa célula, né, seja o oligodendrócito ou a célula de Chuan, de mielinizar um único axônio ou vários axônios. Então, como a gente vê nessa primeira imagem do sistema nervoso central, essa célula, esse oligodendrócito, ele projeta o seu citoplasma de encontro até chegar ao encontro de um axônio. Então, ela mieliniza não só esse axônio desse neurônio, como também esse outro axônio, este outro axônio, deste outro neurônio. Então, um oligodendrócito, ou seja, no sistema nervoso central, os oligodendrócitos, eles podem mielinizar mais que um axônio de células neuronais diferentes, de neurônios diferentes. Já no sistema nervoso periférico, a gente vê que uma célula de Chuan, ela só mieliniza um único axônio, certo? Então, a gente tem aqui uma célula de Chuan para cada segmento de mielina desse axônio. E a terceira diferença é a distância do núcleo celular do oligodendrócito ou da célula de Chuan para a bainha de mielina a qual ela está envolvida. Então, aqui no sistema nervoso central, a gente vê que o núcleo celular do oligodendrócito, ele se mantém distante da bainha de mielina, até porque o oligodendrócito no sistema nervoso central é como se fosse vários pés que se projetam para diversos axônios, então ele acaba ficando no meio desses axônios que ele está envolvido nessa mielinização. Já a célula de Chuan, como ela tem um trabalho único de mielinizar aquele segmento, o corpo celular está muito próximo aqui do tarrente da bainha de mielina a qual ele está aqui envolvido, certo? Então, essas são as principais diferenças. A localização do núcleo celular em relação à bainha de mielina, a quantidade de axônios que uma célula consegue, seja o oligodendrócito ou a célula de Chuan, mielinizar, e o nome da célula mesmo, o tipo celular em si, que é diferente. E o que faz com que, quais são os influencers, os influenciadores aí que fazem com que um axônio seja ou não mielinizado, né? Como que um oligodendrócito ou uma célula de Chuan sabe que ali naquele axônio ele deve ou não mielinizar? Então, basicamente, o axônio, né, ele emite sinais para essas células que podem ser permissivos ou atrativos, na verdade, ou então repulsivos. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem aqui a membrana celular aqui de um axônio, de um neurônio, e você tem aqui esses sinais, essas moléculas que são expressas nessa membrana, que são sinais atrativos, que vão ajudar a promover a mielinização. Então, eles atraem aqui os oligodendrócitos ou a célula de Chuan para irem de encontro ao axônio e fazer a bainha de mielina, ou seja, se enrolarem aqui nesse axônio. Já nessa outra coluna aqui, nessa imagem, a gente tem uns alvos repulsivos, né? Então, ao invés de serem atrativos, essas moléculas aqui, elas inibem o contato do citoplasma da célula de Chuan ou do oligodendrócito com esse axônio, né? Então, elas se retraem, essas células se retraem e não fazem a mielinização. Além desses fatores, desses alvos, desses mecanismos atrativos ou repulsivos, a gente tem que a geometria, ou seja, a forma do axônio, ela está envolvida na mielinização ou não do mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, que superfícies muito curvas, né? Com uma curvatura íngreme aqui, né? Acentuada, elas são repulsivas à mielinização. Enquanto superfícies, né? Que são mais retilíneas, com essa curvatura menos acentuada, elas são atrativas. Então, você tem aí a atração dos oligodendrócitos ou das células de Chuan. E isso reflete, essa curvatura reflete justamente a espessura do axônio. Então, axônios que são mais finos, menos calibrosos, eles normalmente, eles não têm uma bainha de mielina tão acentuada, tão grossa, ou às vezes até não têm a mielina. Já axônios mais calibrosos e grossos, que estão principalmente envolvidos com comunicações a uma distância um pouco maior, eles têm uma densa bainha de mielina e isso é atrativo, né? Que é o que a gente pode ver aqui, né? Tipo, aqui a gente tem uma superfície mais retilínea, então a gente tem um mecanismo de atração e também quando tem aqui uma curvatura mais íngreme, normalmente você tem aqui alvos repulsivos aliados à geometria. E o que acontece se eu tenho um axônio que deveria ser mielinizado, ou na verdade que ele era mielinizado, e dá alguma coisa errada com essa mielinização? O que acontece quando eu tenho esses problemas da mielinização? Então, basicamente, quando ocorrem problemas no processo de mielinização, a gente dá o nome de processos de desmielinização, ou seja, que a bainha de mielina deixou de existir ali naquele local ou ela foi comprometida. Então, como a gente pode ver nessa figura, aqui a gente tem a bainha íntegra de mielina, sendo aqui no caso, né, referente ao sistema nervoso central sintetizada pelos oligodendrócitos. E quando você tem algum processo de lesão, algum processo de injúria a esses oligodendrócitos, a gente tem um processo que a gente chama de desmielinização. Então, eles param de sintetizar a mielina, ou seja, eles param de fazer esse processo de mielinização, e essa mielina que estava aqui depositada, ela começa a se degradar. Esse processo de degradação, de desmielinização, gera o que a gente chama de debris de mielina, ou seja, fragmentos de mielina que foram se quebrando. Normalmente, nesses processos de desmielinização, a gente tem uma participação muito importante de células do sistema imunológico dessa pessoa. Ou seja, aqui nessa figura, a gente tem, por exemplo, macrófagos e linfócitos aqui. Isso mostra que os processos de desmielinização, eles quase sempre têm um fator aí inflamatório, certo? De doenças inflamatórias envolvidas, ou até mesmo autoimunes, ou seja, do próprio organismo daquela pessoa, ou do sistema imunológico daquela pessoa, atacando células que são dela mesma, no caso aqui, os oligodendrócitos. E quando a gente tem essa desmielinização, o sistema tem duas maneiras de encarar. Então, você tem a maneira de reparo, que é a remielinização, ou seja, a reposição da mielina a partir de outras células que vão fazer a mielinização. Aqui, no caso, outros oligodendrócitos assumem o papel, fazem o papel, assumem o lugar desse oligodendrócito lesionado, e aí recupera a mielina. Ou, se não, a gente tem o processo de degeneração axonal. O que acontece? Você não tem, você perde a capacidade de outros oligodendrócitos ou outras células de chuva, de repor em essa mielina. E aí, um axônio que era originalmente mielinizado, ele não consegue sobreviver sem a mielina. Então, ele entra em degeneração, e aí agora você tem o que a gente chama de debris axonais, ou seja, fragmentos do axônio. Esse processo de degeneração axonal é muito importante, porque ele pode levar à perda de função. Então, vamos imaginar que esse axônio aqui, ele está envolvido em alguma via motora, e aí ele é degenerado. Então, eu tenho essa função motora comprometida, ou se fosse uma via sensorial, a função sensorial comprometida. E quais são as doenças que a gente aí pode dar de exemplos, como doenças que a gente chama desmielinizantes, que comprometem a mielinização dos axônios. Então, a gente tem como exemplos a esclerose múltipla, a encefalomielite disseminada aguda, a síndrome de Guillain-Barré, a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, e tantas outras que acometem aí células, sejam oligodendrócitos, ou células de chua no sistema nervoso periférico. Essas doenças, como eu disse anteriormente, elas quase sempre têm um caráter inflamatório muito forte associado, e, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré e a esclerose múltipla são doenças autoimunes. Então, que o próprio sistema imunológico daquele indivíduo está atacando aí esses oligodendrócitos, ou essas células de chua, levando aí a perda de função. Bom, gente, era isso o que eu tinha para conversar com vocês sobre mielinização, apresentar para vocês um pouco sobre esse processo importante do neurodesenvolvimento. E aqui ficam duas atividades de fixação do conteúdo. Elas podem ser acessadas pelo QR Code ou, se não, diretamente pelo link. Aqui eu tenho algumas referências que foram utilizadas para essa aula. E muito obrigada!